Essa mudança para um país mais conservador, o que a gente pode esperar? É uma mudança bastante interessante porque ela sai do período normal da Copa do Mundo, que normalmente é feito no meio do ano, até por conta do clima no hemisfério norte. Vai para o Golfo e tem uma expectativa muito grande, que um dos nossos entrevistados vai estar abordando, que é um país de cultura bem diferente, num momento diferente, novembro, dezembro, até por conta do calor que faz no país como o Catar. E a expectativa de nova cultura e o interesse desses países também de atrair o turismo, de ver se a gente consegue, acho que isso é importante também em eventos como a Copa, dessa mudança do paradigma de ser só eurocentrista ou norte-americano, que vá para os outros centros também, afinal o futebol é um esporte que talvez atraia o maior número de pessoas em todo o mundo.